Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em mim vão São aves de verão Se pense em me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Eu sei guardar a minha dor Apesar que tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em mim vão São aves de verão Se pense em me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Só a Deus me machucar Se a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em mim vão São aves de verão Se pense em me deixar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em mim vão São aves de verão Se pense em me deixar E sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Só a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em mim vão São aves de verão Se pense em me deixar E sejam tão felizes